Jesus As vezes você pensa em desistir Parece que tudo acabou Sonhos perdidos, jogados no ar Mas Jesus transforma Sua vida no altar Pode acreditar Sua vitória vai chegar Acabou Aquele sofrimento que passou Pensava que Jesus te abandonou Ele nunca te deixou Hoje te faz um vencedor 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 Hoje te faz um vencedor Aleluia Porque o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida Nesta noite Foi que que exalte o nome do Senhor Porque a alegria vem pelo amanhecer Que amanhecer de Deus a sua vida Hoje É hoje Mas precisando vai derramar Eu vou derramar Eu vou derramar sua vida Aleluia Levanta agora meu irmão Jesus te faz um campeão Hoje você venceu E o inimigo já perdeu Acabou Acabou Aquele sofrimento que passou Pensava que Jesus te abandonou Ele nunca te deixou Hoje te faz um vencedor Acabou Aquele sofrimento que passou Pensava que Jesus te abandonou Ele nunca te deixou Hoje te faz um vencedor Eu vou derramar você Eu vou derramar você Eu vou derramar você Ele nunca te hou